Música Hello galera, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem vindos ao meu canal E se você quer continuar assistindo, não saia da telinha e vem comigo E aí, todo mundo do mundo, eu sei que você aí estava com saudade de mim, porque essas semanas aí eu tava sumido E vocês queriam ver essa cara aqui, vocês queriam ouvir essa voz aqui, e vocês queriam me ver, mas eu tô aqui Primeiramente, antes de tudo, eu queria pedir desculpa porque esse quarto é uma verdadeira zona Não é mesmo? Tem papel ali, tem papel ali, tem sapato ali, tem sapato até no teto se eu vou biar Então me desculpem, mas eu não sou afim de arrumar o quarto hoje, e eu não vou arrumar e pronto Mas enfim, pra recompensar esse tempo aí perdido, né, que a gente tava sumido aí, porque eu sou uma pessoa importante Então eu vou viver sumindo Aquele louco Mas enfim, não é sobre isso que vai ser o vídeo O vídeo, como vocês já viram aí, de cara, é um assunto que eu vou falar hoje, vou falar e vou rasgar o verbo E quem achar ruim que eu vou falar, eu vou falar mais ainda O assunto do vídeo de hoje é gente falsa, né? Preciso falar mais nada, né? Então, tchau Me tira, gente Eu voltei aqui, e agora a gente vai falar Eu vou falar o que eu acho sobre pessoas falsas Pra começar Essas pessoas Nossa senhora, a pessoa quando é falsa Ela é a que mais finge gostar de você É a que mais, tipo assim, tá do seu lado ali E fala que te adora Essa pessoa é a mais falsa, tá gente? Mas Lucas Por que você tá falando isso? Porque, ultimamente, eu percebi umas pessoas falsianes, cobrianes, irritantianes Hanahanes Porque, gente, nossa, ultimamente minha vida passou, passou, passou Me atropelou, assim, foi gente falsa Esse vídeo aqui, ó, que vocês estão assistindo aqui É pra uma pessoa E essa pessoa Você sabe que você é a pessoa Porque esse vídeo é pra você E não adianta fingir que você não sabe que é pra você Porque eu fiz esse vídeo só pra você Entendeu? É pra você É pra você Mas, enfim, gente Vamos... Vamos voltar aqui, ó O que eu queria falar mesmo, gente Eu vou dar uma dica Que aconteceu comigo E eu não quero que aconteça com vocês Então, gente Você Quando você for escolher seus amigos Você sabe no fundo do seu coração Quem são seus amigos de verdade Mas tem uns amigos aí Não são amigos, não É gente falsa Gente falsa Que você confia naquela pessoa Que Você acha que essa pessoa é só amiga Mas ela não é amiga Porra nenhuma Porra nenhuma E essa pessoa Ela vai ser tão falsa com você Mas ela não vai ser falsa assim de cara Ela vai ser falsiane com você Que ela vai falar que te adora Ela vai falar que você é amigo dela Você vai confiar nela pra contar seus segredos Mas isso é gente falsa Então, gente Tome cuidado Muito cuidado Porque eu sou trouxa Eu sou trouxa Teve Umas pessoas Falsas aí Que sabe Você sabe Você sabe que é você Esse vídeo é pra você O resto não O resto é o I love you Beijo, beijinho, beijão E o recado Que eu quero dar Se a pessoa é falsa com você Não seja com ela Seja verdadeiro Porque agora também Ah, gente Fala na cara dela Quem você acha Fala a verdade Tem que ser sincero Com a pessoa que é falsa com você Porque não seja um trouxa igual eu Que eu trato os inimigos bem Mas isso não é trouxa Trata os seus inimigos bem Mas às vezes Se você tiver a oportunidade De ser falso com a pessoa Que é falsa com você Que pratica o falsianismo com você Pratique o falsianismo com ela Por quê? Porque é isso, gente É a melhor coisa que você pode fazer Com uma pessoa falsa E esse vídeo de hoje Eu não sei nem pra quem eu tô fazendo esse vídeo Mas enfim Esse vídeo é pra falar de gente falsa E gente falsa Vocês sabem que eu tô falando de gente falsa Eu não vou falar aqui Que que é gente falsa Porque todo mundo sabe Que que é gente falsa Esse vídeo aqui teve um propósito Pra uma pessoa Que vamos ver se ela Se ela bota na cabeça Se é ela Entende, viu? Esse recado aqui é pra você Se você estiver assistindo esse vídeo Fique sabendo Que eu tô sabendo de várias coisas Que você queria fazer comigo Que você queria usar contra minha pessoa Então Se você tá assistindo esse vídeo E sabe que esse vídeo é você Com você a pessoa Se liga Se liga, mano Se eu estiver achando ruim que eu tô fazendo um vídeo Eu vou fazer mais vídeo E se quem estiver achando ruim que eu tô fazendo um vídeo Eu vou fazer mais vídeo Eu vou fazer mais vídeo ainda E Enfim Não adianta mandar eu parar Não adianta Se você pensa que com suas críticas Eu vou parar de gravar vídeo pro canal Eu tô até cuspindo Eu vou parar de gravar vídeo pro canal Você tá muito enganado Porque eu não vou parar não Sabe por quê? Porque Eu Vou conquistar o máximo de pessoas que eu puder Com o meu canal E Depois, gente Esse vídeo aqui É pra quando você assistir Quando você estiver com raiva Pra você assistir agora também Pra assistir toda hora também, né? Pra me ajudar, né? Mas Quando você estiver com raiva Manda esse vídeo Pra uma pessoa falsa Pra você Pra ela ficar ligada Que você não tá de brincadeira Então, galera Esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comente aqui Se você vive cheio de pessoas Ou de uma pessoa falsa E é isso, gente Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Um beijo Tchau